Nossa história, se identificar com alguma cena, se surpreender, gritar, chorar, fazer parte da Avelica Brasil! 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 Tcham, cham, 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 chum, cham, 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 chum, cham, 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 chum, cham, 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 chum, cham, 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 chau, chau, cham, chão, chau, 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 Pelo dedo e saco de uma fila fichada, o índice faz o tijajá Ele é um lixo, não bate o seu ventinho e se vai É uma dasa sensual, lembrou a vela de amor Pela vida, futebol, 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 futebol Uma dessa vida sai do lugar, não vai pegar E não faz o tijajá, não faz o tijajá, não vai cantar Com o jogo da vida, eu quero ti, eu quero ti O que é o chão? O que é o chão?